A chuva dá uma trégua nesta sexta-feira em todo o estado. O sol aparece em curtos períodos do dia, mas a alta nebulosidade faz com que o céu fique predominantemente nublado. Da noite para madrugada, a chuva volta em algumas regiões. Não há previsão de queda das temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima ficou em 13 graus esta manhã e a máxima chega a 19 esta tarde. Já em São Gabriel, faz mais frio. Mínima de 7 e máxima de 14. E em São Francisco de Paula, a mínima chega na casa dos 11 e a máxima na casa dos 21 graus. Esta sala no centro de Passo Fundo é o local para resolver aquelas questões que extrapolam a conciliação e necessitam de um diálogo mais próximo e imparcial. Aqui funciona o núcleo de mediação e arbitragem. Neste local que trabalham os 19 mediadores que se formaram há pouco mais de um mês para atuar em Passo Fundo. Este é o Tribunal de Mediação, local para ambas as partes chegarem a um acordo. Quem regularizou e aplicou a metodologia de trabalho foi a Mediar Brasil, entidade que a referência nesta área, capacitando líderes comunitários em 86 cidades do Rio Grande do Sul e 18 municípios do estado de São Paulo. Nós já estamos colhendo alguns frutos bons, já tem alguns processos em andamento, principalmente porque a frequência e a efetividade do nosso trabalho, ela fica em torno de 90% dos processos com solução. A Lei Federal 9.307, de 1996, é quem regulamenta os núcleos de mediação e arbitragem no país. É uma lei que veio para socorrer o Poder Judiciário. Nesta sala, as mediações ocorrem sempre na presença das partes envolvidas. Não chamadas aqui de réu ou acusação, mas de requerido e requerente. As audiências de conciliação ocorrem com a participação de três mediadores. A partir desse momento, ele recebe o requerente, ele tem todas as tratativas com o requerente, faz o cadastro, fica sabendo quem é o requerido. Então, nesse momento, ele fala com o requerente. Após isso, ele vai chamar o requerido para uma conversa também, para daí marcar o dia da audiência, em que os dois vão tratar pessoalmente a questão que está em julgamento.